O Grêmio Náutico Noel é um clube que possui aproximadamente 60 mil associados. Nós temos três sedes e o nosso clube sempre se preocupou em atender as necessidades dos seus associados. Então, em 1996, na gestão do presidente Evaldo Rodrigues de Oliveira, foi lançada a pedra fundamental do Grupo da Maioridade. Quando começou o grupo, eu estava junto. Eu sou um dos acompanhantes e dos fundadores. Uma vez, numa palestra aqui na União, o médico disse que o ideal era a gente ter vários grupos de convivência. Então, isso é muito bom, porque num dia da semana tu encontra um grupo, no outro dia outro grupo. E isso desenvolve vários assuntos. Aí, se tu não vem, as pessoas te ligam para saber por que tu não viesse, por que não avisou que não vinha. Eu levantava, ligava no automático, passava o dia inteiro correndo. E hoje eu faço as mesmas coisas, com mais serenidade e cumpro os meus deveres. Tanto de casa, que ainda posso vir fazer uma atividade física e fazer parte do grupo. Todas as semanas, se tem alguma coisa para fazer, só se for fora dos dias do grupo. O grupo tem obrigação. Temos na nossa atividade uma variada gama de oportunidades para que eles possam se distrair, que eles possam ter momentos de lazer, que eles possam ter momentos de saúde. Às terças-feiras, das duas às três horas, nós temos atividade de informática, onde eles estão tendo noções de informática. Esse curso de informática, ele me trouxe uma abrangência maior dentro do meu entendimento. Não é nada assim, muito acima do que eu já tinha de conhecimento. Então, mais um momento de alegria, de distração, de confraternização, que o próprio Grêmio Náutico não proporciona ao seu grupo da maioridade. Vem aos eventos, né, quando possível, porque senão eu vou ter que botar uma caminha para mim aqui. O retorno é muito positivo, é muito positivo e eu vejo assim que os olhos estão brilhando, que a alegria está no ar e para nós é uma grande satisfação. Mas só te dizer, é muito bom, muito bom e eu acho assim, união, já no nome do nosso clube diz isso aí. O que que é? É a união desse grupo que é uma coisa muito boa. Legenda Adriana Zanotto